Pasmem galera, isso mesmo, inacreditável o quanto esse canal aqui tá ganhando em tão pouco tempo aqui dentro do YouTube. Se prepara, porque você vai se impressionar com a simplicidade que é de fazer um canal desse daqui, Dark, que você aí no conforto da sua casa pode iniciar ainda hoje se você quiser, e muito em breve, assim como ele, estar fazendo uma grana bem legal. E o mais interessante de tudo, podendo aí abençoar a vida de outras pessoas. Beleza? Se liga só nesse canal Dark aqui galera, mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, já se inscreva aqui no canal, isso é muito importante pra você não perder nenhuma novidade, ativa o sininho das notificações e bora pra cima, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Olha só, é um canal aqui que eu não vi ninguém mostrar ainda até hoje aqui no YouTube, tá? Então já vai pegando essa dica aí, quem chega primeiro bebe água limpa. Então não marca a bobeira, já vai aplicando e coloca aqui embaixo. Rafa, eu vou aplicar, pra eu saber que realmente você tá comprometido. Não comigo, mas com você, de ter sucesso no YouTube, tá? E eu não vou desistir enquanto você não começar a ganhar dinheiro com o YouTube. Eu quero muito que você mude de vida, então eu tô disposto a te ajudar, assim, até a última... Últimas energias mesmo, até as minhas últimas forças pra fazer com que você tenha sucesso de verdade, beleza? Bom, esse canal aqui é um canal com 57 mil inscritos, 38 vídeos, E olha só, o vídeo mais antigo é apenas dois meses. Então esse canal aqui tem só dois meses aqui dentro do YouTube. E ele tá aqui em alta, ó, com os vídeos mais bombando, 350 mil views, 329 mil views, 213 mil views, 197 mil views. Cara, tem muito vídeo aqui bombando, tá? Muitos vídeos mesmo, assim, em alta. E olha só, o estilo de vídeo que ele tá fazendo, e aí eu vou já te mostrar o quanto que ele tá fazendo de dinheiro, que você vai ficar impressionado, tá? Olha só, que é voz sintética, não tem segredo, muito simples e fácil de se fazer. Olha só. Peço-te que sejas a minha rocha e fortaleza em meio às adversidades. Protege-me dos feitiços, das invejas e das bruxarias lançadas contra mim. Viu só que simples que é? Beleza? Ali, ó, uma imagem no fundo, o texto e a voz sintética. Isso daqui você faz de uma forma muito simples, usando esse site aqui, por exemplo, ó, que você pode pegar imagens aí, inclusive imagens de inteligência artificial, que você mesmo pode desenvolver, é só você digitar aqui o que você quer, clicar aqui em procurar, se não tiver nenhuma, você mesmo pode produzir a sua própria imagem, tá? Ou você pode pegar algo no Pexels também, usar aí o Clipchamp, que é um editor de vídeos gratuito pra fazer, beleza? Essa música que tá passando ali bem levezinha no fundo, você pode pegar na própria biblioteca do YouTube, fechou? E não tem erro, galera. Agora, olha só quanto que esse canal aqui tá fazendo de dinheiro. Olha isso, 5.600 dólares. Tá, Rafa, mas tem a margem de erro aí do Social Blade e tudo mais. Beleza, a gente já vai fazer o cálculo, vai tirar a margem de erro. Mas olha só, as visualizações aqui não mentem. Só nos últimos 30 dias ele fez mais de um milhão de visualizações. Vocês têm noção? Olha aqui como que tá os vídeos dele. Tá raipado, galera. Tá raipado, tá crescendo muito, tá ganhando muitos inscritos e tá fazendo muita, muita, muita grana, beleza? Se a gente pegar aqui a nossa calculadora, ó, e pegar esse valor aqui, ó, de 5.600 dólares e fazer vezes 5. Vamos jogar 4 reais o dólar, né? Vamos colocar aqui, ó, 4. A gente chega, ó, num valor de... Ó, vamos até arredondar aqui pra ficar mais fácil o cálculo, vai? Vamos colocar aqui, ó, 5 mil. 5 mil dólares vezes 4 reais, tá? A gente chega a 20 mil reais. Olha só, que louco isso. Menos 30%, né, que é a margem de erro ali, ó. Menos 30%. Olha só, que louco que é isso daqui, galera. Menos 30%. Pera aí, que deu um bugzinho aqui. Show, 14 mil reais, galera. 14 mil reais por mês. Será que tá bom isso daqui pra você? É uma grana muito top. Ó, no ano, vamos fazer aqui, ó, vezes 12. No ano, galera, vocês tiram aí 168 mil reais, tá? 168 mil reais você compra uma casa por ano, beleza? Se você quiser fazer por dia isso daqui, ó, 14 mil reais. Vamos ver quantos que sai por dia, ó, dividido em 30 dias aí. Você vai ganhar quase 500 por dia fazendo um vídeo aí que você... Não leva nem 20, 30 minutos pra deixar pronto esse vídeo. Olha só a oportunidade que você tá tendo aqui hoje, tá? Então não marca bobeira. Se você ainda não fez um canal desse daqui, você tá deixando muito, muito, muito dinheiro na mesa mesmo, tá? E ainda perdendo uma chance de abençoar a vida de outras pessoas. Por quê? É um canal aí que fala de Deus, tá? Então, a oportunidade que você tem de estar transmitindo também a palavra de Deus pra que outras pessoas possam ser abençoadas, também vem junto com a ideia de você criar um canal desse daqui, tá? Só lembrando aí, eu sempre gosto de falar isso, mas você vai criar um canal desse, tenha responsabilidade, tá? Porque é um assunto bem sério, eu acho que com as coisas de Deus não se brinca. Então, tenha responsabilidade, leve a sério, faça um bom trabalho que eu tenho certeza que você vai ter bastante resultado, tá ok? E quero deixar agora um convite pra você. Se você ainda não entrou no nosso grupo exclusivo pra participar da Semana Liberdade Lucrativa, entra agora mesmo porque senão você vai ficar de fora, tá? Os grupos estão enchendo muito rápido, o evento já tá chegando e você pode correr o risco de ficar de fora. Porque dessa vez não vai ser aula aberta no YouTube, vai ser aula fechada só pra quem estiver lá dentro do grupo. Vai ser um conteúdo pago que a gente vai entregar de forma gratuita pra quem estiver lá. Ensinando todas as sacadas, tudo que você precisa saber pra ganhar muito dinheiro com o canal Dark. Então, não marca a bobeira, clica no link aí e cai pra dentro, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.